Periculosidade dentro da favela Várias marcas de tiro dentro das vielas O povo sofredor que não tem culpa disso Mas nós sabemos bem quem é nosso inimigo O estado não ajuda e nem quer te ver bem Amantes do dinheiro nos fazem refém Comprando alguns votos, isso é ser bandido Depois que for eleito, esquece tudo isso Alguns anos se passaram e nada de melhora Criança por comida, hoje até implora O coração aperta, lágrima até rola Mas ele se ofende e fala que é lorola A Globo é esquerda, a Bandia é direita Pode ir pra cocão, lá da merda já tá feita Isso eles não mostram só a Globeleza É festa, é carnaval e cadê a pobreza? O tempo não para e só foi mais um passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um figurinista sem o seu papel O tempo não para e só foi mais um passarinho que vai lá pro céu O tempo não para e só foi mais um passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um figurinista sem o seu papel O tempo não para e só foi mais um passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um Periculosidade dentro da favela Várias marcas de tiro dentro das vielas O povo sofredor que não tem culpa disso Mas nós sabemos bem quem é nosso inimigo O estudo não ajuda e nem quer te ver bem Amantes do dinheiro nos fazem refém Comprando alguns votos, isso é ser bandido Depois que for eleito, esquece tudo isso Alguns anos se passaram e nada de melhora Criança por comida, hoje até implora O coração aperta, lágrima até rola Mas ele se ofende e fala que é lorosa A Globo é esquerda, a Band é direita Pode ir pra Qualcão, lá da merda já tá feita Isso eles não mostram só a Globeleza É festa, é carnaval e cadê a pobreza? O tempo não para e só foi mais um Passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um Figurinista sem o seu papel O tempo não para e só foi mais um Passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um O tempo não para e só foi mais um Passarinho que vai lá pro céu Falava pra mãe, não vou ser só mais um